No brinco de ouro da princesa, o Guarani finalmente venceu em casa no campeonato e pela primeira vez saiu da zona de rebaixamento. Simbal, que durante a semana tomou uma dura do gerentão Neto, desencantou e com dois gols de cabeça acabou com o cruzeiro. 2 a 0, Guarani. Além dos gols que ele fez, eu trouxe o Simbal para o Guarani. É uma coisa que estava faltando aqui, um centroavante brigador. Falar que o Simbal é craque, o Simbal não é craque, ele sabe disso. Eu joguei bem, né, que eu jogar bem de centroavante quer fazer gols. O centroavante pode dizer que joga bem quando faz gols, então hoje eu fui excelente.